Você já fez a sua inscrição no Enseja e agora você tá querendo estudar, né? Então eu vou te contar nesse vídeo como é a redação Enseja. Logo de cara, valendo dois, três já. Bora! Seguinte, como que é a redação Enseja? Então, no dia da prova, você vai fazer uma redação, apenas uma. Você fala, nossa, o professor tá de bom tamanho, uma coisa não, né? Mas tem vestibular por aí que cobre mais de uma redação. Então você vai fazer um texto só e esse texto tem um nome que é chamado de Dissertação Argumentativa. Tá? Dissertação Argumentativa. Bom, nessa redação, você tem que fazer basicamente duas coisas. Você tem que falar sobre um tema que a prova vai dar. Tá? Então não é um tema livre. E você vai manifestar uma opinião, tá? Colocar o seu ponto de vista ali. Beleza? Então esse é o geral, tá? Eu tô mostrando como que é a prova Enseja. Beleza? Dúvidas que as pessoas têm. Então vamos lá pros tópicos. Então, primeiro tópico. Não é obrigatório ter título. Beleza? Não precisa colocar título. Pode colocar? Pode. Tá? Mas não pontua, não vale nota e nem perde nota. Então, eu recomendo que nem coloque, nem fica perdendo tempo com isso. Se você colocar título, você vai colocar na linha número 1, porque o Enseja não dá um espaço específico pra título. Você não vai pular linhas e vai começar o texto, né? O primeiro parágrafo direto na linha número 2. Beleza? Próximo passo importante pra você entender como que é a redação. Ela tem no máximo, no máximo, 30 linhas. Pra você não zerar, tá? Você tem que escrever pelo menos 8. Por quê? O Inep fala que o seu texto vai ser considerado insuficiente se você escrever apenas 7 linhas. Tá? Ou seja, então o mínimo pra eles, 8 linhas. Beleza? Bom, agora. Significa que o seu texto vai estar bom com 8 linhas? Não, tá? Eu recomendo que se o máximo é 20, você procure chegar ali. Eu recomendo que se o máximo é 30 linhas, que você chegue pelo menos em 20 linhas. Tá? Então, recomendação do Bura é que o seu mínimo seja 20 linhas. Tá? Quantos parágrafos você vai fazer? Tá? Eu recomendo também que você faça em 4 parágrafos. E eu falo recomendo porque existe também uma forma de fazer 3 parágrafos, tá? Mas pra você potencializar a sua chance de aprovação, a sua chance de ganhar mais nota, trabalhe com 4 parágrafos. Cada um desses parágrafos, ele vai ter de 5 a 8 linhas. Beleza? Então, pensando que se você fizer o mínimo em cada parágrafo, você vai ter as 20 linhas aí que eu falei. Beleza? Então, cada parágrafo, 5 a 8 linhas. Em relação à letra, que é uma dúvida que a galera tem demais. A letra, ela pode ser cursiva, que é assim, ó, letra cursiva, que o pessoal chama letra de mão. Ou pode ser letra de forma. Mas olha o que eu fiz aqui, tá? A inicial maiúscula tem que ser diferente das outras. Então, nome de país, início de frase, você precisa marcar a letra maiúscula, tá? Ah, durante o texto. Beleza, normal. Então, você escreveu lá, a população. Você vai colocar a... Ó, agora tudo normal. População do Brasil. Opa, olha só como eu estou realmente diferenciando uma letra da outra. A maiúscula tem que estar destacada mesmo na letra de forma. E um detalhe que eu não posso deixar passar pra você é relaxe em relação aos erros de ortografia e acentuação. Então, a gramática, tá? Que é a parte que vai avaliar toda essa parte de ortografia, de acentuação, de pontuação, ela vale só 2 pontos, tá? A redação vale 10. Essa parte vale 2. Então, no pior cenário, se você erra toda essa parte gramatical, que é impossível, tá? Impossível a aluna que estuda comigo tirar 0 nisso. Ai, daí o povo fala. Ai, professor, mas eu... Não, eu, não. Eu vou, professor, eu vou tirar 0. Não, não. Dafne, não é possível que você não vá escrever uma palavra certa. Tá? Então, não dá. Eu nunca vi, nunca tive um aluno meu tirando 0 nessa parte. Mas vamos imaginar que você tire 0 em gramática. Você tem ainda 8 pontos, tá? Então, a prova, ela vale 10 pontos, tá? E você tem que tirar pelo menos 5 pontos. Então, você tem ponto pra perder. Você tem metade de nota pra perder. Então, fica bem, bem, bem tranquilão em relação a isso. Beleza? Bom, então é assim que funciona a redação em Seja. Agora, você já conhece o que você tem que fazer. É só vir treinar o passo a passo. Procura aqui no meu canal, que eu já tenho vários vídeos de redação. E acompanhe daqui pra frente, porque até chegar a prova em Seja, vai ter muito, muito, muito conteúdo legal pra você estudar com redação comigo. Fechou? Vai lá pro meu Instagram, arroba, Thiago, underline, buranelo, com dois L's. Beijo, abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, 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 tchau. Valeu!